Ó, então, como seguir pessoas e páginas. Beleza, Vinícius, aprendi, já consegui te encontrar. Como que eu faço pra te seguir? Você vem aqui e toca nesse joinha. Tocou no joinha aqui, olha, você vai começar a receber as minhas coisas. Estão vendo? Olha, aqui aparece como curtiu. Tudo aqui bonitinho, beleza? Vou tocar em voltar aqui agora, vou pra pessoas e aqui eu vou digitar, por exemplo, o Vinícius mesmo. Olha, Vinícius Cânida Silva. Já na pessoa, né, quando são pessoas e não páginas, vai aparecer assim, olha, um bonequinho com um sinal de mais. Se eu toco no bonequinho com um sinal de mais, agora eu tô seguindo também o Vinícius. Mas assim você consegue começar a seguir pessoas ou páginas aqui dentro do Facebook. Deixa eu seguir algumas outras pessoas aqui, só pra aparecer algumas coisas pra gente. Ó, Neymar, apareceu aqui assim, olha, seguir. Ó, toquei em seguir. Então, olha só, beleza. Comecei a seguir o Neymar e a página 40+, digital. Quando eu venho voltando aqui assim, olha, ó, vou voltando, volto pra minha tela de início. Olha, tô aqui na minha tela de início. Se eu passo o dedo aqui, daqui de cima pra baixo e solto, faço isso aqui, olha, eu vou atualizar a página. Ó, observe que vai carregar uma bolinha. Olha só. Arrastei, olha, estão vendo essa bolinha aqui carregando? Isso significa que eu estou atualizando a página, olha. De novo, tá atualizando. E aí ele traz as novas publicações das pessoas que eu sigo ou das sugestões que o próprio Facebook faz. Eu sou de Piuma Espírito Santo. O Facebook entendeu isso. O que ele faz? Ele traz publicações de Cachoeiro, TV Cachoeiro. Ele me traz como uma recomendação, olha, publicação recomendada. Mas enfim, agora eu já estou seguindo aquelas pessoas e eu consigo ver as publicações delas por aqui, olha. Deixa eu procurar publicações do 40 mais digital aqui. Ó, a publicação que eu fiz na segunda-feira sobre excelente semana, olha, um bom dia. Tá aqui, olha. Por quê? Porque eu estou seguindo a página 40 mais digital. Eu tenho acesso a essas publicações aqui, beleza? 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 Beleza?